Eu ganhei só você, e você, não pode acabar, não Você sabe que o amor da vida é um kill Eu não quero ser o que você tem mais Eu não quero ser o que você tem mais Eu não preciso de tudo Eu nunca quero ser o que você tem mais Eu não quero ser o que você tem mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.